Olha aí, olha aí ó, olha aí Carlinha Liga, lá no barzinho É, olha eu aqui, a vida de sofrida que eu sempre quis É, eu consegui, a minha liberdade tinha pra sair Mas cê deve ter jogado atrás de mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Cê estou Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem um chope, sentava na cama Nenhum DJ toca sua voz, chanando uma piã Cê estou com raça e de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem um chope, sentava na cama Nenhum DJ toca sua voz, chanando uma piã Cê estou com raça e de saudade É, olha eu aqui, a vida de sofrida que eu sempre quis É, eu consegui, a minha liberdade tinha pra sair Mas cê deve ter jogado atrás de mim Eu não quero beber, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Cê estou Cê estou com raça e de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem um chope, sentava na cama Nenhum DJ toca sua voz, chanando uma piã Cê estou com raça e de saudade E quem gostou dá um gritinho